Informe a SES A Faculdade de SES promoveu o segundo encontro de profissões. Mais de 1.400 estudantes das redes privada e pública de ensino de Caruaru e da região participaram do evento. Então eles aqui vão poder ter o primeiro contato com os coordenadores, professores, algumas atividades práticas do decorrer do curso e no final irão conhecer um pouco a instituição. Os alunos tiraram suas dúvidas sobre os 16 cursos de graduação da instituição com professores e universitários, conhecendo os laboratórios de prática e espaço físico da SES. E aqui a gente consegue definir realmente o curso, ter contato com profissionais experientes que fazem a gente ter a definição do curso que a gente quer, o que realmente a gente quer. Faculdade de SES. Cuidando do presente. Construindo o seu futuro.